Ele está no ar, 048 TV, aqui sua marca aparece, seu negócio acontece, ele está no ar, 048 TV, aqui sua marca aparece, seu negócio acontece, 048. Bom dia, bom sábado, está no ar mais um 048 TV com o Quero Carro na TV nesse sabadão maravilhoso, esse sabadão está bom demais, quer botar um semi novo ou um zero na sua garagem, o lugar certo é aqui, gente, está tendo feirão na cidade, está tendo vários feirões, não se engane, quer comprar carro com segurança, com as mesmas taxas iguais, é aqui no Quero Carro na TV, pode ter certeza, sabadão, feirão, é aqui com o Quero Carro na TV, que de feirão a gente imagina, não é verdade? Olha, confere comigo as lojas para esse sabadão com muitas promoções, olha só. Quero Carro na TV